Olá gente, aqui é a Rafa Fustan e da Mina Comprava Livros. Hoje a gente vai falar sobre o filme Jovem e Bela, que é um filme francês de 2013, de François Ozon. E ele é roteiro e direção dele. E aqui já vai um parênteses imenso. Uma das coisas que eu mais odeio é receber comentários sobre a forma como eu digo as palavras em francês, porque elas não são corretas, né? Então, numa educação falha como a do nosso país, ainda tem gente que tem a cara de pau de achar que todo mundo tem que falar corretamente o francês. Já falam inglês e espanhol, as pessoas já acham Nossa, que legal que se fala, né? Porque realmente francês é uma coisa que todo mundo acorda falando. Então, antes de encher a bosta do meu saco, pra não falar um palavrão pior, né? Vai lavar a louça, gente. Bom, enfim, eu vou falar sobre o filme que tem spoilers e ele tá disponível na Amazon. Se você ainda não assina a Amazon, eu vou deixar o link aqui embaixo na caixa de descrição. Você assinando pelo meu link, eu ganho uma pequena comissão. E você também, se você quiser só fazer um teste, dá pra fazer um teste de 30 dias, acho que eles estão fazendo isso ainda. Bom, vamos lá. Esse filme, o François Auzon, ele é famoso pelo filme Dentro da Casa, que é um filme que eu assisti, gostei muito, mas eu não lembro se eu fiz crítica pra vocês. E agora ele volta com... Quer dizer, agora, né? Depois ele fez o Jovem Bela de 2013, que passou nos cinemas e foi um sucesso, mas sei lá por que eu acabei não assistindo, porque os filmes franceses eu sempre corro pro cinema pra assistir, ainda mais esses tão falados. Bom, Jovem Bela vai contar a história da Isabel, né, Isabel, que é a Marie Vat. Gente, ela é uma atriz sensacional, assim, ela, pelo que eu pesquisei, ela era modelo, e agora ela largou, né, a carreira pra ser atriz, e eu achei incrível a atuação dela. A Isabel, ela mora com a mãe e com o padrasto, e com o irmão mais jovem, o Vito. A mãe dela é uma atriz super famosa, né, a Geraldine Palhaar, ela, né, sensacional, que é a Sylvie. E eles estão numa casa de praia, né, enfim, passando férias com outro casal, que é amigo deles, né, que é um casal, mais três filhinhos, tem até um pequenininho. E aí, ela vai ter a primeira vez dela. Na verdade, o filme já começa com ela na praia, fazendo o Top Less, e alguém observando ela de binóculo. A gente acha que é um garoto, enfim, um homem, porque ela vai fazer o Top Less, mas, na verdade, é o irmão dela. O irmão dela tem uma relação com ela, até um pouquinho estranha, né, dos irmãos, porque ela conta muitas coisas pra ele. Ela se abre muito com eles, tem uma diferença boa de idade, e ele faz muitas perguntas, e ela responde. Mas ela, naquela cena, ela ainda é virgem. E aí, ela vai conhecer um alemão. Esse alemão é super fofo com ela e tal, né, enfim, e ele tá passando férias, ele também. Então, eles vão acabar saindo, eles vão transar na praia, né, e, assim, é incrível como o François colocou ela observando ela na cena. Eu achei sensacional. Porque ela não tá sentindo prazer, e eu entendo que a primeira vez, gente, obviamente, não é a melhor noite da vida de uma mulher, né? Inclusive, quando os filmes mostram a primeira noite, a primeira transa como sendo maravilhosa, eu fico desconfiada, porque, pelo amor de Deus, né, a mulher devia ter em mim elástico, porque não é possível que tenha sentido tanto prazer, porque não é uma noite fraseirosa, é a primeira vez da mulher, pelo menos. E aí, ela pega e transa com ele, ela não faz cara de que tá gostando nem nada, nem que tá sentindo dor, tá ali, normal. E dali pra frente, ele não vai ser aquele tipo, cara estruto que não vai procurar, não, ele vai procurar, vai pra praia e tudo, mas é aquele momento ali, né, que não vai subir serra, como dizem, né, paixão de férias, e aí eles vão ficar, vão se separar, ela vai voltar lá pra Paris, enfim. Quando ela volta pra Paris, já aparece ela fazendo programa, ela acabou de fazer 17 anos. E geralmente, todas as personagens, né, que a gente assiste, ou elas fazem programa por serem maníacas por sexo, ou elas fazem programa por precisarem de verdade do dinheiro. A Isabelle não se encaixa em nada disso. Ela claramente não sente prazer no sexo, tanto que ela assiste vários vídeos pra imitar a cara das mulheres, e alguns homens, alguns clientes dela percebem isso. E um até paga menos do que prometeu pra ela, por ela fingir mal. Ela não tem namorada, ela mente na faculdade que ela tá saindo com uma pessoa, só que ela não tem, ela não tem interesse nenhum em nenhum homem. Pelo que aparenta, ela faz os programas dela na parte da tarde, ela se cadastra num site e tal. Ela não precisa de dinheiro, assim, não precisa, né? Os pais dela, a mãe dela tem boa condição, o pai dela manda um dinheiro legal pra ela no Natal, ano novo e tal. Natal novo não, desculpa, de Natal é aniversário. E aí, ela não precisa. Então, qual seria o motivo dessa jovem, dessa adolescente de fazer isso? E aí, esse que é o grande dilema da gente assistindo. A gente não entende por que ela faz. E aí, depois, a gente vai descobrindo, conforme vai passando o filme, e o roteiro é belíssimo, porque realmente é muito indagador, né? Esse negócio de que é vida fácil, você dormir com vários homens, e ser tratada diferente por vários homens. Tem uns que falam, ah, você é uma prostituta, sempre uma prostituta. O outro, o único que tratava melhor, era o Jorge, né? Que é um que até vai acabar morrendo, transando com ela, porque ele tinha problema no coração, ele tomava Viagra. Mas ele era o único que ainda tinha, assim, tratava ela direito, né? Inclusive, acho que é uma das primeiras transas dela, ele vai lá e tal, ela usa as roupas da mãe para fazer esses programas. E é o que vai gerar a maior discussão ali dentro do filme, porque, por causa da morte dele, vão descobrir que ela entrava e saía desse hotel para ter esses encontros com ele, onde ela recebia 300 euros por programa. Ela depois, explicando por que ela fazia isso, ela diz que primeiro ela conseguiu trocar o celular dela, ela comprou um celular novo, na verdade, para ter dois celulares, um para os programas, né? E outro para o chip, sei lá, ela explica um negócio desse. E o dinheiro está todo guardado dentro do armário dela, então, assim, ela não está gastando, até porque senão a mãe veria isso. E para a gente, assim, ainda mais para a gente que é mulher, a gente fica se perguntando realmente o que essa menina tem na cabeça para achar que isso é legal. E uma hora que a investigadora policial vai perguntar para ela, ela fala, minha filha, fazer programa é difícil. As mulheres, elas são agredidas, são estupradas, e é isso, né? É muito difícil essa vida de face, não tem nada, e ela não sabe explicar por que ela faz. Mas a gente assistindo o filme, a gente começa a ver que ela sente prazer e de saber que os homens a desejam. Isso é bem óbvio. Tanto que ela faz um jogo de sedução com o padrasto. Não vai acontecer nada, mas ela faz esse jogo. Ela parece totalmente zerada de sentimentos com as pessoas, com a mãe, né? Ela acha que a mãe não se abre com ela quando ela descobre que a mãe tem um amante, e o amante é o marido da melhor amiga, então ela julga a mãe sobre isso. Então, é muito complicado. Talvez a única pessoa que ela tem um carinho é esse irmão, o Victor. O resto, ela trata por indiferença, né? Como se não existisse mesmo. Ela até tenta ter um relacionamento com o Alex, né? Quando descobrem tudo, e ela, então, tem que parar com tudo. Mas ela acaba voltando no final. E uma das cenas mais brilhantes desse filme, pra mim, foi a com a Charlotte Hamplin, que é uma atriz sensacional francesa. Ela é a esposa do George, ela vai marcar um encontro como se fosse um homem, pra encontrar a Isabelle e ver a última mulher que o marido que ela amava viu. Foi a última pessoa que o marido que ela amava viu estar transando com essa menina. E ela leva essa menina até o quarto, e a Isabelle acha que ela vai fazer alguma coisa com ela, e não. Ela quer exatamente deitar naquela cama com aquela moça e lembrar do marido. Uma coisa bizarra, esquisita. Mas que pra ela faz muito sentido. E pelo que a gente entende, no filme, ela vai continuar fazendo aquilo porque é aquilo que dá prazer pra ela. Quando ela fazia 18, ninguém segura mesmo. Bom, esse filme, pra mim, ele foi muito bom, gente. Eu acho que quebrou muito a coisa assim de que só se prostitui por dinheiro porque gosta muito de sexo. E aí quer ganhar alguma coisa. Ela não gosta de sexo, ela não tá precisando do dinheiro, ela não usa esse dinheiro, mas ela gosta de fazer os programas. pra gente é uma coisa assim meio estranha, né? E é isso que eu acho que o François Zon quis mexer com a gente, né? Então, é um filme muito bom. Eu curti bastante. Tá na Amazon Prime. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar seu like, de comentar aqui embaixo se vocês já assistiram, se vocês pretendem assistir. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.